A sociedade, embora não perceba claramente, quem diria, tem muito o que aprender com a classe política. São vários os exemplos. Quando interessa ao umbigo deles, se unem e rugem como leões a defender seu território. Neste caso, não importam divergências do passado, ideologias, brigas ou quesilas históricas. Após a refrega nas urnas, procuram um jeitinho de conciliar interesses e, na maior tranquilidade ou cara de pau, se tornam amigos e companheiros de jornada. Nós, os eleitores, massa de manobra que paga a mais alta carga tributária do planeta. De longe, a mais injusta e mal aplicada é que amargamos ranço uns com os outros e mordemos a isca, deixando de nos unir. Olho no olho. Assim, claro, fica bem mais fácil continuar o engodo de sempre. Pense nisso. Pense e vote consciente, sabendo que o tal nós contra eles é, na verdade, deles, os espertanões contra nós. Simples assim.